Oi gente, o vídeo de hoje é a resenha sobre as cores metalizadas e peroladas da cartela degustação da Pestilento que é uma marca nacional, handmade, né, eles fazem toda mão, as tintas e é vegana e é bem bacana porque é nacional, não é nada gringo, né, então isso ajuda também no preço e na qualidade por ser também mais perto da gente enfim, essa é a cartela degustação sereia que tem as aquarelas peroladas e metalizadas e tem outras cartelas também que você compra a cartelinha e vem as cores pra você testar eu vou fazer esses testes das tintas no meu sketchbook artesanal que eu mesma confeccionei e vendo na loja online todas as minhas estampas dos meus journals são feitas à mão então eu fiz uma tabelinha e com espaço pra colocar todas essas tintas e cores e tal pra vocês poderem ver também vou filmar pertinho, bem próximo, pra vocês enxergarem a diferença falar de opacidade, essas coisas que é bem importante o teste vai ser feito num papel canção monval e tem uma leve texturinha bem gostosa de trabalhar pra quem não sabe, as cores peroladas dessa cartela são a tangerina, a tengul, canji, galáxia, cosmos, capim, venus, goiaba e o shine de acordo com a peixe lento, essas tintas possuem baixa resistência à luz ou seja, ela não pode ter contato com a direta sempre porque com o tempo ela pode ir apagando a cor, o brilho e tal isso acontece em todas as cores das aquarelas se vocês forem parar pra prestar atenção então evite deixar essas tintas em contato excessivo com a luz solar por exemplo, você pode fazer uma ilustração com essas cores que eu citei e querer colar numa parede mas evite colar numa parede que tenha contato direto com o sol ou seja, que o sol bata nessa sua arte o dia todo, a tarde toda e isso daí com o tempo vai desgastar a tinta enfim, eu vou usar um pincel chato da Cotman geralmente pincéis chatos costumam ajudar na hora de testar cores por serem um pouco maiores e fazerem uma pincelada só com o que fique homogêneo isso ajuda pra você ver a pintura em si enfim, é Vanilla é uma cor muito linda ela é holográfica e ela é semi-transparente olhando de longe não dá pra ver muita coisa parece que ela realmente some mas ela tem um brilho muito lindinho eu super usaria ela pra acabamentos e se você quer dar um efeito mais especial dentro de uma ilustração mais mística e ia ficar bem bonito a Tandy é uma cor muito fofa eu queria esfregar no meu cabelo todo ela é uma corzinha muito amorzinho e é incrível que quando você mistura tinta com água e vai passando papel é brilho pra todo lado porque é incrível ela brilha, brilha tanto, brilha e o brilhinho caminha pela água é tão bonitinho esqueci de mencionar que a Tandy é um turquesa perolado semi-transparente a próxima cor é a Tangerine que é a laranja perolado semi-transparente é muito pigmentado tem um brilhinho amorzinho também e é muito bacana essa cor a Vênus que é uma cor que eu tava de olho que eu tava na dúvida com a Clint é um dourado com brilho perolado semi-transparente mana do céu, é muito linda eu achei maravilhosa eu realmente tava na dúvida dela e ela cai pro dourado e pra detalhes deve ficar maravilhoso eu ainda não testei em detalhes a Shine é uma cor que ela é pérola transparente mas a Pestilento tinha mencionado no site deles que essa cor pode ser usada misturada com outras cores de aquarela pra você dar um aspecto de brilho na cor, na tinta, né? ou você também pode usar ela sozinha, purinha e ela é bem vibrante tipo olhando de pé bem brilhante mesmo a Tengu é um vinho meio avermelhado bem forte tem um brilho bonito também e é um vermelho perolado semi-transparente a Clint também é uma cor bem bonita porém ela é um ouro velho semi-transparente é um ouro mais fechado mas ele é lindo também o brilho dele também é um pouquinho mais discreto que o Vênus pra efeitos de ferrugem e pra efeitos mais antigos com uma paleta mais terrosa o Clint deve ficar lindo a cor Cosmo é um azul perolado semi-transparente eu achei lindinho meu chamigo amei em detalhes e cores mais candy colors deve ficar um amorzinho e tem um brilho maravilhoso a Capim é um verde perolado semi-transparente que eu achei bem delicadinho também eu ainda achei um pouquinho claro no meu trabalho não combina muito porque eu gosto de usar cores mais contrastantes e mais vibrantes então pra quem costuma ter uma paleta um pouco mais clarinha e bem delicadinha talvez combine o trabalho de vocês o Goiaba é a mesma coisa eu achei ela um pouco clarinha mas é muito fofinha também o Goiaba é um rosa perolado semi-transparente preparem-se mas esse lilás essa galáxia é literalmente uma galáxia maravilhosa quando você passa o pincel com a cor e inicialmente o brilho já estoura é a coisa mais maravilhosa do mundo é um lilás perolado semi-transparente é muito lindo eu quero socar essa cor em tudo quanto é coisa eu gostei bastante dessa cor e a última cor é o Plata que é um prata semi-transparente que é bem brilhante me lembrou quando eu era criança e brincava com glitter preto provavelmente pra detalhes também deve ser bem bacana de usar essa cor enfim agora vocês podem ver a aquarela ainda um pouquinho molhada mas algumas já secas e bem de perto pelo brilho das cores tem cor óbvio que vai brilhar bem mais e tem outras que vai brilhar bem menos tem outras cores que são bem mais claras tem outras cores que são mais escuras ou mais pigmentadas e isso provavelmente é uma característica de cada uma o que é bem normal dentro das pigmentações a Vena foi uma cor que eu achei maravilhosa seca a Galáxia me lembrou muito sombra de maquiagem o brilho dela a textura e a cor é muito parecido esse respingo tá no clint não é de nenhuma tinta tá pestilento foi respingo de algum outro estudo meu então ignorem essa manchinha esse último estudo que eu faço você precisa usar uma caneta marcador brush a prova d'água precisa ser a prova d'água senão o negócio não funciona você precisa fazer o que? você faz um traço bem grosso e espera secar porque senão vai manchar quando você for usar pra que a gente faz isso? pra testar a opacidade das cores passando a tinta em cima dessa listra que você faz e você continuar vendo ela em cima do preto você vai ver que vai rolar duas camadas e que se ela fica ali em cima do preto é que ela é opaca porque ela vai cobrir a linha preta e se você passa uma tinta que mesmo passando em cima do preto não acontece nada se não houver sobreposição ela é transparente esse pigmento e é óbvio que todas essas cores passando em cima do dessa listra preta vai secar e vai ficar tudo cobrindo essa linha preta então quer dizer que todas essas tintas são opacas então por acaso você quer cobrir uma região pra fazer um detalhe e você quer que fique bem opaco pra cobrir a camada de baixo elas vão fazer isso e aí isso daí vai ajudar na finalidade que você quer pro seu trabalho artístico enfim essas são as tintas secas em cima das listrinhas pretas e dá pra ver mais ou menos como cada uma ficou eu selecionei algumas eu não fiz com todas claro mas já dá pra ver mais ou menos como é que a coisa fica enfim espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho pra poder avisar quando que vai ter vídeo novo se você gosta desse tipo de vídeo então dá uma curtida porque isso ajuda bastante que o youtube começa a entender que esse tipo de vídeo é relevante aqui no canal não se esqueça de me seguir nas redes sociais porque geralmente eu dou avisos por lá e se você não sabe eu dou aula presencial é de aquarela e pra você saber e ter minhas informações eu deixo aqui embaixo o link do grupo no facebook pra você essa é a nossa água depois do uso das tintas claro vai ficar sempre um glitter no pincel que vai pra água e vira essa galáxia linda é isso então tchau